Essa Joana tem uma história bonita, ela tem 15 anos aqui na empresa, 15 anos que ela trabalha, coitada. E agora foi seis meses que ela está encostada aqui, vai estar, olha a boia que está em cima dela, 15 anos. Vai estar aí, agora que eu enxerguei que ela ficou encostada aqui, foi estar também atrapouço. Olha a boia que está em cima dela, 15 anos. Vai estar aí, agora que eu enxerguei que ela ficou encostada aqui, foi estar também atrapouço. Acabouço tudo aqui, olha, e ela vai mostrar aqui dentro aqui, olha, está vendo só como é que ela está? Olha como é que está ali tudo. Está vendo? Acabouço tudo. E agora eu estou pensando em reformar ela, né? Para trabalhar, para trabalhar de novo agora, eu não sei se ela quer trabalhar, coitada, porque da situação que ela está, né? Acho que eu vou fazer umas perguntas para ela agora, só ela poder responder. Joana, diga uma coisa, Joana, você quer ficar, você quer ficar bonitinha, linda, maravilhosa e continuar trabalhando, Joana? Me diga, sim ou não, Joana? Eita! Joana respondeu, vou só dizer. Ah, essa foi engraçada de novo. Joana respondeu. Então, minha gente, então vocês colocarem no comentário. Eu fiz a pergunta para ela, ela pegou. Seis meses aí, parada. Não tem que vir lá, não tem que vir. Agora eu vou perguntar para a Joana, novamente. Seis, Joana, quer ficar feinha desse jeito, se acabar desse jeito, sem trabalhar, vamos ver. Joana, e aí, Joana, tu quer ficar feinha desse jeito, mas não vai trabalhar mais, tu quer, Joana? Vamos ver. É, seu Rodrigo, acho que ela não quer não. Eu acho que não quer não. Eita! Joana respondeu, meu senhor Andrinho. Ah, essa foi engraçada de novo. Nossa! Joana respondeu. Então, minha gente, então vocês colocarem no comentário. Eu fiz a pergunta para ela, ela pegou. Seis meses aí, parada. Não tem que vir lá, não é? Tudo bem, já tem. Agora eu vou perguntar para a Joana, novamente. Se Joana quer ficar feinha desse jeito, se acabar desse jeito, sem trabalhar. Vamos ver. Joana, e aí, Joana, tu quer ficar feinha desse jeito, mas não vai trabalhar mais. Tu quer, Joana? Vamos ver. É, seu Rodrigo, acho que ela não quer não. Eu acho que não quer não. Nossa, Joana, será que é verdade, Joana? Vamos ver. Vamos ver, Joana. De novo, Joana. Joana não quer responder mais não, seu Rodrigo. Não quer não. Então, Joana, você vai ficar bonita trabalhando, então. Agora vai trabalhar. E aí, Joana, vamos ver. Ó, não quer pensar. Só o pessoal, vamos lá, Joana. Ó lá. Então, agora vai. Tá. Tá. Vai. Com essa roupa para o marcar preto aqui, do meu lado aí. Com essa roupa para o marcar preto aqui. Acelera o caminhão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai esperar lá um surubim por ela, na terra de meu amigo César. Ó César, olha lá o que é que vai para a tua terra, César. Valeu, velho. Valeu. Já está em cima, só amarrar agora. E um tchau bem-vindo aqui para a Ivana agora, né Ivana? Tchau, Ivana. Vai ficar bem bonito para trabalhar e deu muito lucro, né? Olha o documento de Ivana. Está aqui o documento dela, que Ivana é quem tem vista boa. Acho que eu dei oitenta e dois anos. Mil novecentos e oitenta e dois. Mil novecentos e oitenta e dois é o ano que Ivana nasceu. Tem quantos anos, hein? Oitenta e dois para cá tem... Oitenta e dois para... Oitenta e dois para dois mil. Oitenta e dois para dois mil. Oitenta e quatro. Para dois mil dezoito. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tem quarenta, quatro e cinquenta anos. Não, ela é meia idade, Joana. Oitenta e dois. Não, ela tem quantos anos, pô? Ela é meia idade. Então, pessoal. Pegamos o documento de Joana. Ela é de mil novecentos e oitenta e dois. Então, Joana está exatamente com quarenta e dois anos de idade, Joana. Agora, ela vai voltar a ser uma moça bonita, bem novinha, para seu tichinho fazer as viagens dele lá. É seu nome dele? É seu tichinho. Nós chamamos a seu Antônio, né? É seu tichinho. Então, ele agora vai ajeitar a Joana, vai deixar a Joana bonita. Tem que esperar que a Joana dê a mesma, só que dê para a gente, para ela, para o seu tichinho. Tá bom, pessoal? Então, é isso aí. Tchau, Joana, né? Chega, Joana. Chega, Joana. Chega. Olha o Gordinho, os olhos do Gordinho. O Gordinho vai chorar, né, Gordinho? Está emocionado. Ele trabalhou tanto na Joana, né? Tchau, Joana. Até breve, né? Boa sorte, Joana. Dê sorte para o seu tichinho, Joana. Depois a gente vai visitar a Joana. É, dê muita sorte para o seu tichinho. Depois a gente vai fazer um vídeo de Joana, ela é bonita. Ela é bonita. Vamos lá para olhar para ela. Pessoal, tudo bem? Vocês? Beleza? Hoje, pessoal, chegou o dia de Joana. Joana hoje vai viajar. Ainda está em Pernambuco, pessoal. Joana agora vai pintar uma roupa nova. O seu... O meu nome do homem, Jojo? O meu nome do... Não é Antônio. Não, não é Antônio, não. Não é Antônio. É outro nome. É, mas a gente vai chamar por Antônio de Surubim. Ela vai para Surubim. É. Aí a gente vai chamar Antônio, mas a gente vai chamar para você. Mas a gente vai chamar Antônio de Surubim. A gente vai chamar Antônio de Surubim. O seu Antônio de Surubim, né? Não é seu Antônio? Comprou ela. E eu tinha prometido que eu ia reformar ela toda. Mas que tempo é pouco. Que tempo. Então ele viu ela num vídeo que eu fiz. Eu vou mostrar esse vídeo. Eu vou dar um trecho para você ver. E ela queria muito ser reformada. Ficar bonita. Para continuar trabalhando. E eu acho que ela vai ficar muito bonita. Eu acho que ela vai ficar muito bonita. Eu acho que ela vai ficar muito bonita. Depois a gente vai olhar, né Rodrigo? Vamos dar uma olhada para a Joana. Eu pedi para ele ter muito cuidado com Joana. Que a Joana acabou durante 20 anos aqui. E agora ela vai embora. Então, já está pronto aqui no meio. Vai levar a Joana. Vamos botar uma carroceria aí. Vamos lá. Que não é reformador. É, vai reformador. A lavanda do livro. Onde está fazendo o que? Está matando a saudade. A porta da Joana já caiu. Não tem nada agora. Vai ficar nova de novo. Vai ficar nova de novo. Vai ficar nova de novo. Vai ficar muito bom. Trabalhou durante 20 anos. Acabou ser a cabina. Ela teve que desengrenar, né? Os meninos conhecem tudo da Joana. Um dia pessoal. Eles foram fazer uma entrega nela. E a cabina estourou. Aí vieram com outra parte. Aquela parte em cima da cabina. A cabina estourou. Mas não quebrava nada. Segura. 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 Dessa vez agora a Joana fora. Eu sei que eles foram fazer uma viagem com a Havana. Levar uma entrega. Eu vou passar aqui. Eu vou passar aqui. Eu vou passar aqui. Eu vou passar aqui. Aí ela... Ela agora vai embora. Eu tenho um vídeo nela. Um vídeo bem antigo pessoal. Que eu gravei aqui com ela. Os meninos gravando. E eu perguntei para a Joana se ia acabar desse jeito. Ela... Eu queria trabalhar. Se ela quisesse trabalhar. Se ela quisesse trabalhar. Ela pegava na partida. Pois é pessoal. Depois ela pegava na partida. Eu vou... Nem dar esse vídeo. Para ver se vocês... Recordar esses tempos. Dessa Joana. 20 anos aqui trabalhando. E ela merece demais ser reformada. Ela merece demais ser reformada. Porque a mecânica é boa. O motor é bom. É freio a ar. Tá aí. A Joana está indo embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Agora eu fico agora. Eu não fico não. Vê se eu tô. Torou o cabo. Torou o cabo? Torou o cabo? Torou o cabo. Eu acho que a Joana é demais, hein? Mas eu acho que quando a Joana for reformada pode causar muito bonita. Estava aqui 2 metros de areia nela, 2 metros de breitareia, né? A Joana era o motorista dela, pessoal. A Joana era o motorista de Joana. Ela estava com dor da Joana? Eu? É um pouquinho, né? Acostumado com ela. Acostumado com ela, né? Quantos anos tu trabalhou nela? Uns 3 anos. 3 anos trabalhando nela. Aprendeu nela, não foi? Aprendeu nela. Aprendeu nela, dirige nela. A Joana ensinou muita gente. Quase todos os funcionários. Quase todos os funcionários que passaram por aí, né? Naldinho aprendeu nela. Naldinho. Leó. Leó. É um monte de jeito que aprendeu. Era mais ligeiro para fazer entrega nela. Tanto nela como na Sibirina, aquela máquina, né? Na Sibirina era máquina. Pois é, tá aí. Agora vai ficar bonito. Daqui uns tempos nós vamos olhar para a Joana lá e ficar soltado. Aí a Joana, pessoal, parece que não estava querendo sair, né? Mas quando a gente disse para ela que ela vai ficar nova, bonita, agora me mandaram o carro, que ela vai. Que ela torou o capa no rio, hein? O carro. Agora vai. É só ola que eu acho. Mas quando os funcionários, não pegamos ela acaba, né? Quais estariaDay, eles tentaramcope, né? Vamos lá. Que ela vai, né? Que forma sem a lavó. Quais tugas, né? Não tá bom aqui mesmo? Todos os funcionários estão vendo aí? Bom, bom. N Dorado, oxalos. São muitos funcionários? cannot. Olha já. модidadespel extras. O que você quer ir mais vai? O que você quer ir mais vai? Agora a jornada vai ficar bonita Vai ficar bonita Vai ganhar uma cabine nova Carroçaria E o urto cumpre ela para saber quando vou levar dois trempos para ele E quando eu for levar vou ver como é que se vai montar ela Essa francha, bota-me um livro Vai ficar bonita Foi demais viu Vou pegar a direção dela aí para ver se ela sair Só o pessoal com a janela Olha lá, então agora vai Agora vai E aí 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 E agora O seu bichinho Vai esperar lá Um surubim por ela, na terra de meu amigo César Ó César, olha lá o que é que vai pra tua terra César Valeu Já tá em cima, só amarrar agora E um tchau Bem-vindo aqui pra Ivana agora, né Ivana Tchau Ivana Fique bem bonito pra trabalhar e dê muito lucro, né Olha o documento de Ivana Tá aqui o documento dela Que ano que Ivana é, que a gente investigou Acho que foi de 82 1982 1982 é o ano que Ivana nasceu 82 pra cá tem 82 pra cá Pra dois mil 24 Pra dois mil Dezoito Quarenta, quatro e cinquenta anos É meio idade, né Joana 82 Não, ela tem quatro anos, pô Então pessoal Pegamos o documento de Joana Ela é de 1982 Então Joana está exatamente com 42 anos de idade, Joana Agora ela vai voltar a ser uma moça bonita Bem novinha Pra seu tichinho Fazer as viagens dele lá É seu tichinho Nós chamamos a senhora É seu tichinho Então ele agora vai Ajeitar a Joana Vai deixar a Joana bonita E espero que a Joana dê a mesma Só que dê pra gente Pra ir Pra o seu tichinho Olá pessoal A Joana Ele chegou aqui na Joana Rodrigo aqui está admirado Você lembra de Joana, pessoal? Como está bonita Meu Deus Como está linda a Joana Olha só o vento Ela está filmando Ela está filmando Ela está filmando Olá, tudo bom? Já está filmando Já estou filmando Já estou filmando Tudo bom? Tudo bem? Tudo bom Olha como a Joana ficou bonita Joana está linda A senhora vai ali A senhora vai vazio Tá certo Tá bom Linda, 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 linda O motorista foi Fazer entrada De 50 pontos Foi fazer entrega A senhora compra de volta O pessoal Rodrigo está entrando Dentro da Toyota Não está sabendo nem entrar É, Rodrigo Eita, do lado Aba, aba Bota, geladeira Vamos lá, né? Pegue o parol Pegue o parol Eita Está aqui Então vamos lá, né? Então vamos lá, né? Aí pessoal A Joana como está linda Linda, linda, linda Mas olha pessoal Rodrigo aqui na Toyota Mas o rapaz, né? Que comprou a Toyota Mas vai muito satisfeito Pessoal Olha só Quem diria, né pessoal? Que Joana ficaria Tão bonita Desse jeito Joana está linda, linda, linda Tudo acesinho Tudo funcionando direitinho Com Joana Até piscando, tá pessoal? Que não tem nem luz Rodrigo muito satisfeito Com Joana Pessoal Será que eu vou resgatar A Joana De volta Para Rodrigo? Será que eu consigo, hein? Ah, era o sonho de Rodrigo Era a Joana de volta Vou ver pessoal Se eu consigo Resgatar a Joana, né? Vou ver se o negócio Eu vou com ele Para Para realizar o sonho De Rodrigo, né? O sonho dele É essa Toyota, né? Foi onde tudo começou Toda a história Toda a história de Rodrigo, né? De material De entregas Foi tudo com essa Toyota Então se eu conseguir Resgatar ela, pessoal Ele vai ficar muito feliz E eu também, né? Porque tudo começou com ela As dificuldades As conquistas, né? Tudo foi através de Joana Que Rodrigo batizou Ela como Joana Então É isso, gente Vamos ver o desenrolar Da história, né? Vai satisfeito Que é uma beleza ali Ah, Rodrigo Engraçado Engraçado Mas ele não sabe O pessoal Da surpresa, não Eu estou Negociando tudo E por trás dele, né? Por trás dos bastidores Como fala Chico Museu Aí É É tudo É segredo E olha que a gente rodou, viu? Pra vir atrás de Joana É longe demais, pessoal É aqui em João Alfredo Aqui no Pernambuco Maria Joana está linda demais Tudo Só precisa de trato, viu, pessoal? Porque vocês Viram o vídeo De antes de Joana E agora O depois de Joana Pronta Será que é aqui A casa de Joana, hein? Parece que é Parece que é aqui A casa de Joana E aí, Rodrigo Deixe para amanhã Deixe para amanhã Agora é meu, rapaz É E aí, Rodrigo Gostou de Joana, não foi? Mais, nova Está nova Ah, mas agora Não tem Joana mais nenhum, viu? Tem não Ele não faz negócio É Agora a Joana Deu outro dono, pessoal Está vendo? Mas ficou linda A Joana está linda mesmo Mas ainda vou tentar, viu, viu, João? Linda, 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 linda Ficou nova, rapaz Ficou Muito bonita O senhor vai ter que abrir Esse coração aí Olha, pessoal Como era a Joana, ó Está toda esbagaçada aqui Antigamente, né? Olha só A carcaça de Joana Meu Deus Olha só Olha só, gente E ele tirou tudo dela Tudo Tudo, 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 pessoal Olha só Olha só, pessoal O Joana aqui Meu Deus O Joana estava muito acabada A bichinha E olha só, pessoal A diferença de agora A Joana Está vendo? Olha só, pessoal Que linda que Joana ficou, viu? Muito linda Vai fazer plástica, né? Fazer uma plástica em Wana A gente está tudo Pra Joana ficar bonitinha Pois é isso aí, pessoal Então, pessoal O vídeo de hoje é esse Fica todos com Deus Que Deus abençoe vocês todos E do lado de todos vocês Uma chuva de bênção E muita sorte Pra seu tichinho também Tchau, pessoal Fica com Deus E... Tchau, pessoal Legenda Adriana Zanotto